A Guarda Civil Municipal encontrou três pacotes com maconha escondidas em uma das salas de aula no prédio do Programa Municipal da Juventude, Vila Unidas. Olha aí a Zona Oeste, o local foi arrombado, teve o telhado também quebrado. Essa ação da GM foi na tarde de ontem. Tá aí a droga na imagem pra você. Importante a ação da GM na cidade, né? A droga foi encontrada durante um patrulhamento pelo prédio público. O patrulhamento de rotina já se passava das quatro horas da tarde. No endereço, uma equipe se deparou com parte do telhado de uma das salas quebrada. Ainda segundo a Guarda Civil Municipal, ao vistoriar o local, foram encontrados os três pacotes com aproximadamente 300 gramas de maconha e bastante droga. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. E a porta estava arrombada também, né?